Obrigado. 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 o que o que o que o que são mais a casa mais a casa de falar com o weiter o o jairá mais a parmola o que o japonês não me enviará-la alexandre miss aases a a mais é mas merda o ganho ele não o Obrigado. 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 é o o o o o o o o Clap para. I paid you, Iухa. Eu juro bem. Fala curtida, machia muito distinta. Não vai para depois, ou não. Entra别a neste momento. não sei não não sei não ok e agora é a question e aí 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 é e aí disse x Radiatóis Certificado em ímず com local sobre-question na área de 1 a covate 100 covoitinas 1 tem 3 e2 c1 tem pérola olam E aí a a a a a a a a a O que é isso? Obrigado. Yes, Sir. Dx को देख लेतने आप, यह आपके पार Dx आ है. Dx में आपने क्या करना है? पहला कॉलम जो उपर determinant का है, उसे replace कर देंगे. तो वहाँ बराबर में values लिखी हुए है. 8, यह लिखी वैल्यू 8, 11 और 3. यहनि पहले कॉलम को 1, 3, 1, पहले कॉलम जो X को कोविजिन है, इसे replace कर देंगे by 8, 11, 3. बाकी को सेम रखेंगे. और जब Dy करेंगे, तो center का कॉलम चेंज कर देंगे. By 8, 11, 3. जबके first और third कॉलम सेम रखेंगे. और जब आप Dz करेंगे, तो third कॉलम को replace कर देंगे by 8, 11, 3. जबके first और two कॉलम को सेम रखेंगे. आप Dx के लिए, Dy के लिए और Dz के लिए जाएंगे कहाँ? D के पास, main determinant के पास. यह आगया to Dx. और solve यह बिल्कुल बैसी होगा. बिल्कुल Obrigado. 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 O que está? O que está? Dê A A A A A A agora vamos a 3 question note e vamos a Q17 e vamos a 7 start a 3 a 3 a 15, a 16 e a 17 vamos a 3 note a question Seventy, vamos começar antes. Vamos lá. 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 Vamos lá.